Eu recebi a very important call My boss called me That's why I'm not on time Peraí, eu falei que você não entende? Eu falei que você não entende? Johnny, Johnny, sentiu? É, você foi na tradução simultânea É, logo, logo Pima Eu não posso falar na língua que eu quiser, não? Posso falar em alemão? Eu vou falar em arábico Mas meu nome é Mohamed Mohamed Abidula Olha só, vê se meu cabelo tá bom aqui Eu não quero ver seu cabelo Tu vai aparecer Querido, tu é estrela, né? Mas eu vou aparecer A tua luz tá boa A gente pode gravar assim, já Caminhando Fazendo exercício Não, esse meu tripé Ele não dá Ele não dá Pronto, agora virou um anjo Olha lá Solta a cabeça dele Na luz Eu quero saber se meu cabelo tá bom Eu botei um grampinho aqui Ou se eu solta o cabelo O que eu faço? Eu tô preocupado de mexer nessa porta Ela tá preocupada com o problema do cabelo Ah, mas cada um precisa de problema aqui Joel, você só precisa subir um pouquinho mais Pra não aparecer tanto tua bermuda Só a camisa Não tô ouvindo nada Não tô ouvindo nada Não, eu tô Eu tô, mas tá passando um desenho É mesmo? É Clariou Tá vendo? Estranho Ah, deixa eu jogar o colorido Igual um arco-íris Rainbow Imaginação Cara Esse aqui ele tá numa rave Se você também puder No enquadramento Dá mais do seu rosto Porque assim tá pegando muito Muito Sua barriga Sua camisa Não precisa Vai seguir mais ou menos A barriga foi forte aí, Rony Não, não A barriga foi forte Não, não Ele não falou barrigudo não Não, não Não falei barrigudo Não falei barrigudo Não falei barrigudo Todo mundo tem barrigudo Aí não A pessoa se entrega sozinho Aí agressou demais, cara Caralho, o garoto não falou isso Não foi isso Peraí, eu tô Não falei barrigudo não tem 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 barrigudo não